Gente! Como é que vocês estão? Que saudade de gravar vídeo desde a viagem que eu não gravo vídeo. Gente, tava vendo, fazia 10 dias que eu não postava. Meu Deus, eu sou uma piada, né? Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vídeo de rotina, vídeo de rotina de vida real mesmo, de dona de casa, mãe, esposa, já deixa sua curtida agora no começo do vídeo. Se inscreve aqui no meu canal se tu não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo quando eu posto, né, meu povo? Ai, gente, eu tô com uma preguiça hoje que vocês não têm noção. Mas eu pensei, cara, eu vou gravar pras meninas porque faz muito tempo que eu não gravo vlog e eu preciso dar uma satisfação também pra elas, né? Porque eu disse que eu ia começar esse ano de 2022 gravando horrores de vídeo e simplesmente parei. Não gravei mais. Gravei lá na viagem algumas coisas, né? Nem foi tanto assim e acabei sumindo daqui sem dar mais notícia. Mas, gente, lá no Instagram, todos os dias eu tô por lá. Todos os dias. Porque é muito mais fácil. Lá eu gravo vlog, ou gravo stories. E é bem mais simples, né? Aqui eu tenho que gravar e editar. Então nem sempre eu tenho coragem e tenho tempo também. Porque vocês sabem, né? Eu tenho duas crianças pequenas. E aí já viu. Aí tem que limpar a casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar das crianças. E tem que não sei o quê. Meu Deus do céu! Enfim. Aqui estou eu, como sempre. Eu não desisto desse canal e vocês não desistam de mim. Tudo bem? Combinado? Ontem a gente foi pro aniversário. Foi maravilhoso. Foi lá no shopping. Eu achei muito legal. Nunca tinha ido no aniversário, assim, em shopping. Naquela parte onde tem muitos brinquedos, sabe? E aí a gente comeu várias coisinhas gostosas. Trouxe bolo também. Gente, olha que linda a lembrancinha. É uma necessaire com vários docinhos aqui dentro. Muito gostoso. E o que mais? Hoje estou em casa com as crianças, né? E o Rubinho ainda está de férias. Só tem essa semana. E aí acaba as férias dele. O que mais? A minha mãe está no hospital com o meu pai. Meu pai estava fazendo a hemodiálise dele, né? E agora eu vou cuidar no almoço. O Henri está aqui ainda de pijama, né? O Henri ganhou dois carrinhos do pai dele. E olha que lindo o carrinho. Aqueles carrinhos da Hot Wheels. Carinho, viu, gente? R$14,00 um carrinho desse lá na ReHap. Aí ele comprou esses dois carrinhos pra ele. Desde ontem que ele dormiu com esses carrinhos. Ele está numa fase de amar brincar com o carrinho. É o único brinquedo que ele se enterte. Eu já fiz exercício. Hoje de manhã eu estou fazendo todos os dias. Pra deixar vocês aqui a pá, né? Quem não me segue lá no Instagram. Eu estou fazendo exercício todos os dias, minha gente. De manhã cedo, assim que eu acordo. E eu estou amando. E eu estou tentando fazer agora em jejum. Pra poder ver, né? Como é que vai ser e tal. Eu nunca fiz exercício em jejum. Porque eu tenho problema de pressão baixa. Então eu sempre tive medo de treinar em jejum. Só que como eu estou treinando em casa. Não é indo pra academia. Que inclusive eu não estou indo pra academia. Porque a gente gastou muito nessa viagem lá pra Iguatu. E aí como é eu e o Rubinho, né? A gente decidiu dar um tempo. Agora nesse mês de janeiro. Fevereiro, se Deus quiser. A gente volta pros treinos na academia. E aí eu estou fazendo treinos em casa. Comecei lá na viagem, né? Voltei de viagem. Passei acho que uma semana parada sem fazer treino nenhum. E aí eu consegui criar coragem. E desde a semana passada eu estou fazendo... Os treinos em casa de novo. Assistindo vídeo mesmo de graça. Pelo YouTube. E eu estou amando. Lá no Instagram eu estou sempre postando, gente. Os treinos que eu estou fazendo. Dando dicas de canais aqui no YouTube. Que eu estou gostando muito. Quer o quê? O verde. Hã? O verde. O verde? Que verde? Enfim, é isso, gente. Eu vou agora fazer o almoço. Eu estou... Dei até mais uma emagrecidazinha, ó. Como eu estou... Meus shorts estão tudo assim, frouxinho. Gente, olha aqui a blusa. Precisa andar uns pontos e eu não dou. Mas enfim, ó. Estou fazendo... Eu não queria, gente, emagrecer mais. Eu queria ganhar massa. Mas como eu não estou indo para a academia, né? Eu estou fazendo treinos para eu poder... Ainda emagrecer. Enfim, porque aí eu vou perdendo gordura, né? Quando eu voltar para a academia, foco na massa muscular. Eu estou com bastante olheiras, né? Estou com... Hoje eu acordei com uma dorzinha aqui no pescoço. Eu acho que eu dormi de mau jeito. Mas... É isso, né? Meu cabelo está enorme, né, gente? Ai, eu estou amando o meu cabelo. Fazia muito tempo que o meu sonho era ter o cabelo grande assim. E... Olha o tamanho que ele está passando do peito. Eu não quero cortar ele mais tão cedo. Porque eu mesmo corto, né? Vocês sabem. Eu vou deixar ele crescer mais. A blusada. E é isso. Vou aguardar essas coisas aqui que foi ontem que a gente pegou, né? Para poder ir para o aniversário. E vou fazer o almoço. Vou fazer arroz. Vou fazer feijão. A carne já está pronta. Carnezinha cozida. Vou só esquentar. E... Acho que só isso mesmo. Um arrozinho e um feijão. E é isso. Bora lá comigo, né, meu povo? Vou... Ânimo aí. Ânimo, ânimo, ânimo. Vamos com tudo. Porque... Ai... O dia ainda é longo. Ah, de novo aqui meu cabelo, né? Porque eu acabei saltando. Porque eu estou com dorzinha assim na cabeça, sabe? Mas eu tenho que prender. Porque eu vou fazer o almoço. E fazer almoço de cabelo solto não dá certo. Meu cabelo melhorou muito a queda. Deu uma grande melhorada na queda. Está caindo ainda. Mas está caindo bem pouquinho. E é normal. Eu estava lendo que o normal é cair até 100 fios por dia. Então... Está tudo certo, né? E agora eu vou amarrar. Gente, falando nisso de amarrar, né? Que eu queria falar mesmo. Meu foco era esse. Estava esquecendo já. Eu comprei... É... Um kitzinho na Shopee. Que era uma touca de cetim. Aí vinha uma liguinha de cetim. E uma frone de cetim. Assim, ó. Que dizem que é muito bom para você botar no cabelo. Porque não marca o cabelo. E não deixa com frizz. Eu não consegui dormir com a touca. Porque ela veio com o elástico muito apertado. Então... Prende muito aqui a cabeça. É horrível. E a... A fronha para botar no travesseiro. Eu ainda não usei. Porque eu tenho que lavar. E eu ainda não lavei. Pois é. Mas eu estou usando a liguinha. E eu já estou amando a liguinha. De verdade. Ela não deixa o cabelo marcado. Eu estava com ela aqui. E não deixa marcado. O cabelo. Igual as ligas tradicionais. E aí eu vou prender aqui meus cabelos. Para mim poder fazer o almoço. A gente acordou... Eu acordei cedo. Só que eu fiz o treino. Aí fui ajeitar as coisas. Algumas coisas aqui em casa. Ontem eu já varri a casa. Já passei o pano. Então hoje eu não vou fazer essas limpezas. Eu limpei os móveis. Vou só organizar mesmo aqui por cima. Ajeitar aqui minha cama. Que ainda está sem a coxa. Guardar essas bolsas. O que mais? É. Vou só organizar as coxas assim. Louça que nunca acaba, né? Todo dia tem louça para a gente lavar. E... Vou botar a coxa de cama aqui. Botar a coxa. Ai meu Deus, gente. Vocês estão caindo, né? Enfim... Dá só uma organizada mesmo por cima nas coisas aqui em casa. Porque ontem eu já limpei como eu falei para vocês. E eu acho que eu vou estudar, fazer meu... Assistir minhas aulas. E como vocês... Já falei para vocês, eu estou fazendo um curso de design de sobrancelha. Ainda não terminei as aulas, gente. Porque realmente eu estou procrastinando. Toda vida eu fico... Ai, depois eu vou assistir. Aí eu assisto um pouquinho. E é muito longo o vídeo. E acabei que... Deu uma desanimada também. Porque... Tipo... Os materiais que eles falam para a gente comprar e tal. Não é barato. Então... Todo jeito precisa ter dinheiro. E aí... Outras prioridades, né? Então eu acabei desanimando. Mas... Eu sou assim. Eu desanimo. No outro dia eu já acordo animada. E a vida que segue. É tudo normal a gente ficar mesmo assim desanimado. Mas a gente não pode perder as esperanças. E não pode desistir. É igual quando a gente vai fazer o treino. Tá treinando? Deixou de treinar? Comeu besteira? Beleza. No outro dia se recompõe e faz de novo. E o negócio é não desistir, entendeu? Então vamos que vamos. Cama arrumada. Agora partiu cozinha. A cadeira aqui que a gente ganhou, gente. O Rubem desmontou ela todinha. Limpou. E ganhamos no meu tio. Aí ele vai montar hoje. E eu tô também querendo que ele monte o cercadinho pra mim fazer foto. Pra mim poder ver se eu consigo vender. Porque as crianças não usam mais, né? Faz tempo que tá parado. E aí eu quero vender o cercadinho deles. Mel tá aqui. Tá tudo molhado ali que tava chovendo. Mas a casa tá limpa. Só tem brinquedos. E agora louça. Partiu lavar a louça e fazer o almoço. Rubinho tá ali. Henrique. Então desenham. E aí Se inscreva no canal 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 E eu só experimento depois que fica pronto Depois fica pronto, eu experimento o sal Se precisar eu coloco mais Mas geralmente eu sempre acerto Agora eu vou fazer o arroz Ó, ó, o feijão já começou a ferver Já essa daqui, ó, já vouяла... Porque essa aqui encaixa bem. E aqui, ó, já coloquei o alho. Pra refogar. A gente gosta de bastante alho. Então a gente coloca bastante alho no arroz pra ficar bem temperadinho. O arroz já está lavado, ó. Lavei o arroz. E eu tava vendo que nem é necessário lavar arroz. Mas eu não consigo, gente, colocar o arroz no fogo sem lavar. Vocês lavam, eu sempre lavo. Não consigo deixar de lavar. Alguém carente que só quer colinho. Tá com sonhinho já, tá, mãe? Só uma só pra dormir, né? O seu sonho gostoso. O Henrique tá ali, ó. Comendo docinho, um bolo. Tá lembrancinha de chocolate. Nossa, falei nada com nada. Tá comendo um bolinho da lembrancinha de ontem, do alivassado que a gente foi. Ele amou. Pra poder fazer o almoço. O pressão, agora eu vou contar oito minutos. Já coloquei aqui o arroz. E eu já coloquei também o alho e sal. Eu gosto de botar no arroz o alho e sal também, porque fica muito gostoso. Tá bem temperadinho, sabe? E aí já coloquei aqui, ó. Agora eu vou só acrescentar a água. Olha, acabou de montar a cadeira. Top, ó a cadeira. É, amor. Agora tu vai passar dez horas no computador. Tu já passa cinco, aquela dura. Esse aqui é meio... É ruim porque eu não... Fala interesse, né, amor? É ruim porque o cara não quer desse lado. Amor, meu povo. O almoço ficou pronto. Arrozinho aqui, tô separando pra tudo aí da Pamelina. Vamos ver se o feijão prestou. Eita, quase secava. Tá mais uma águazinha aqui. E a carne, gente. E essa carne. Meu Deus. Carnezinha com batata. Sobrado de ontem. Agora partiu comer. Bem simples, né? Mas eu tenho certeza que está delicioso. Canta aí, canta. Pra mamãe ver, canta. Só porque eu tô filmando. Sempre é assim, né? Agora mais de seis horas da noite. Todos os dois tiraram o cochilo. Inclusive eu também, porque eu mereço. Melena acabou de fazer cocô. Deu um banhinho nela. Henrizinho tá aqui brincando com os carrinhos novos dele. Ele acorda e dorme com esses carrinhos. Olha que carrinho lindo, né, filho? Aí agora eu vou fazer um cafezinho pra gente poder merendar. Desce, meu lindo. Mas eu só quero estar no braço. Mamãe vai fazer o café. O seu irmão tá com fome. Fazer cuscuz. Bora brincar, vem. O B comprou umas coisas. Pro pão. Uma bananinha. Leite. E café que tinha acabado. Tava fazendo no pano. Eu gosto de fazer com esse papelzinho aqui, ó. Esses filtros. Não sei se vocês usam. Ó. E aí é ótimo pra poder coar o café. E aqui em casa a gente só usa esse Santa Clara. Mas ele tá caríssimo, né, gente? Mas ele é muito bom. Pra mim é um dos melhores. A menina não sai do meu pé. Pera aí, meu amor. Chamou a mamãe botar aqui a faziação pra você comer também com o seu irmão? Lavar a louça do almoço. Nem lave ainda. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo. O vlog por aqui. Hoje foi um dia mais tranquilo, né? Quase não fiz coisa aqui dentro de casa. Já tá escuro. O Henri já tá aqui no cantinho. O preferido dele pra poder comer um bom cuscuz dele com ovo. A água já está no fogo pra mim fazer o cafezinho. Aí eu vou agora lavar essa louça. Guardar esse daqui. Do almoço que eu lavei de manhã, né? Dar uma organizada na casa. Aqui estão os brinquedos aqui jogados. E talvez eu vá assistir um episódio da série mais tarde. Tem o Big Brother. Vocês estão assistindo o Big Brother? Vou assistir o Big Brother. Melina. Melina tá na fase de mexer. E ela fica com raiva se eu chamar a atenção dela. Esses gritos. Enfim, é isso. Se você ainda não deixou sua curtida, não se esquece de deixar sua curtida, que isso ajuda demais a gente. É um ato que não dói o dedo de vocês. Porém, ajuda demais a mim. Meu amor. Deixa de ser tão brava, minha pinxadinha. Até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração. Tchau.